Muito boa tarde, sejam bem-vindos à sessão de hoje da Semana do Acesso Aberto. A sessão de hoje será sobre como publicar livros em acesso aberto e a minha editora. E será a sessão de encerramento, como disse a sessão, das comemorações que estão a nível nacional e aqui nas Bibliotecas da Universidade do Minho. Para nos falar um pouco sobre a editora, temos hoje o doutor Elói Rodrigues e também o José Carvalho. O doutor Elói Rodrigues é o diretor dos serviços de documentação e bibliotecas da Universidade do Minho, presidente do COA, e é também membro da direção da Edita. E o José Carvalho é o colaborador aqui também dos serviços de bibliotecas da Universidade do Minho. Então, vou então passar a palavra ao doutor Elói. Boa tarde. Vou deixar olhar o meu ecrã. Em sugestão, estão a ver o meu ecrã, certo, Antónia? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. Então, vamos cá voltar a colocar. E agora, já está? Sim, agora já conseguimos. Muito bem. Obrigado, Antónia. Muito boa tarde a todos. Este que é o quinto webinar da Semana do Acesso Aberto aqui na Universidade do Minho. Talvez estejamos já todos um pouco cansados de webinars. Pelo menos para nós foi uma semana intensa. Quero aqui, quero fora aqui deste contexto do Minho. E no webinar de hoje nós pretendemos falar-vos da minha editora e, particularmente, daquilo que diz respeito à publicação de livros na minha editora. Eu vou começar por fazer uma breve apresentação da minha editora e dos seus principais objetivos e referenciais. Depois o José Carvalho vai apresentar o conjunto de serviços que a minha editora, neste momento, proporciona. E depois, no final, outra vez, eu vou focar-me mais concretamente na questão da publicação de livros na minha editora. E, portanto, esperemos que ficaremos certamente com algum tempo no final para perguntas ou para alguma questão que vocês tenham. Podem, se quiserem, ir colocando questões no chat ao longo da apresentação ou, então, no final, digamos, também no chat ou acionando os vossos microfones, poderão também ter a oportunidade de colocar as questões. A minha editora é uma jovem editora, portanto, ela tem menos de dois anos em termos de formais. Ela foi criada pelo despacho do Sr. Reitor em dezembro de 2018. Nós já vínhamos fazendo ao longo desse ano, digamos, até já iniciado no ano anterior, algum trabalho preparatório prévio para a criação da editora. Mas, digamos, ela só foi, de facto, formalizada no final de 2018. E só foi apresentada publicamente já em fevereiro de 2019, na cerimónia do 45º aniversário da Universidade do Minho. E com o lançamento do primeiro livro que foi editado pela minha editora, que foi o livro Abrir o Passo à Cidade, exatamente, sobre o processo de intervenção arquitetónico no Lar do Passo, portanto, foi o primeiro lançamento da minha editora. A missão, o objetivo da minha editora é editar obras em suporte digital e ou papel, de forma a que possam ser especializados, quer à comunidade académica, aos alunos, dos professores e investigadores da minha editora, e, digamos, do ensino superior em geral. Mas também, como ao público em geral, textos de elevada qualidade científica e pedagógica e obras de divulgação, também científica, artística, cultural, contribuindo assim para, digamos, para as três missões da Universidade, ou seja, o ensino, a investigação e a interação com a sociedade, e contribuindo também dessa maneira para o prestígio e para a imagem da Universidade de Minho, a nível nacional e internacional. Desde logo, digamos, no despacho do senhor reitor que cria a Universidade de Minho, são referidos alguns referenciadores que na ordem da Universidade de Minho, que teve a instituição com a Universidade de Minho em 2003, e, portanto, ao longo dos anos, foi-se consolidando em Portugal como uma instituição de referência neste domínio da ciência aberta e do acesso aberto, e, portanto, faz todo sentido que a própria editora também assuma essa herança e esse património, digamos, da Universidade de Minho, e, portanto, assume-se também pelos referenciais da ciência aberta e, ao mesmo tempo, também pelos referenciais da sustentabilidade ambiental, portanto, essencialmente, na edição digital. E, portanto, todos os livros, depois nós vamos falar um bocadinho sobre isso, há livros que têm edição em papel, mas todos os livros têm edição digital, portanto, o nosso princípio é todos os livros têm edição digital, alguns livros têm edição em papel, e, portanto, há claramente essa aposta. E, relativamente à questão das revistas, também como o José Carvalho irá referir, a nossa edição da Universidade de Minho é exclusivamente digital. Só para terminar, dar também a ideia, digamos, dos órgãos, como é que a minha editora é governada, portanto, existe um diretor da editora, que neste momento é a professora Manuela Martins, que é a vice-reitora, e, portanto, o diretor, neste caso a diretora, é nomeada e exenorada pelo senhor reitor, e depois existe um órgão consultivo, que é exatamente presidido pelo diretor da minha editora, que é o Conselho Científico Editorial, que toma um conjunto de decisões, também falaremos depois um bocadinho sobre isso, nomeadamente no que diz respeito ao processo editorial dos livros, que é composto pelo diretor da minha editora, por um representante de cada unidade orgânica da Universidade de Minho, portanto, as diferentes escolas e institutos estão representados, todos eles estão representados no Conselho Científico Editorial da minha editora, e também, digamos, neste caso, sou eu próprio, mas é a função, também faz parte do Conselho Científico Editorial, o diretor dos serviços de documentação da Universidade, porque somos nós, no Serviço de Documentação e Bibliotecas, agora mudamos o nome, que somos responsáveis pela operação, digamos, dos serviços editoriais da minha editora. Portanto, a direção da minha editora, digamos, é assegurada pelo diretor e pelo Conselho Científico Editorial, digamos, a operação, tudo aquilo que é os aspectos operacionais, são exatamente assegurados aqui pelo Serviço de Documentação e Bibliotecas. Feita esta introdução, eu passava, então, agora a palavra ao José Carvalho, que nos vai dar uma panorâmica do conjunto dos serviços que nós prestamos aqui na minha editora. Boa tarde, eu tenho 4 serviços, esta publicação de entrevistas científicas, que vamos apresentar um pouco mais à frente, e depois outro serviço é a atribuição de 2, que é um serviço transversal, quer aos livros que publicámos, quer às revistas, mas também a outros trabalhos publicados no contexto da Universidade, ao qual possa ser atribuído um identificador persistente. Para a manutenção destes serviços, temos um apoio ao utilizador, um LPDESC, para todo o tipo de questões de dúvidas, de apoio ao utilizador e de melhoria contínua também dos próprios serviços. Portanto, o Minho Editora baseia-se nestes 4 serviços. Um dos aspectos que falamos há pouco, que são muito importantes, é a questão das plataformas. E o Minho Editora tem um website, disponível em editora.minho.pt, e depois tem dois sistemas, digamos, em paralelo, que estão ligados à questão do website, mas que são independentes e que servem dois propósitos distintos neste contexto. Por um lado, temos os livros que nós designamos por ebooks.minho.pt, onde está todo o sistema que faz a gestão das publicações de livros, neste contexto apenas digital, e toda a interligação, que vamos ver um pouco mais à frente, com outros serviços de disseminação dos próprios livros. Em paralelo, temos outro serviço também independente, outra plataforma, que é revistas.minho.pt, onde estão alojadas todas as revistas científicas que fazem parte da Minho Editora, quer sejam novas revistas, quer sejam outras que já existiam, que entretanto integraram o serviço. Portanto, esta é a estrutura, digamos, dos sistemas, das plataformas que são adotadas no contexto da Minho Editora. Um aspecto muito importante na definição destas plataformas e destes sistemas foi nós não ficarmos presos a um determinado modelo ou sistema, mas sim ter total independência do ponto de vista de acesso, alteração, modificação, atualização dos sistemas, e por isso foram escolhidas plataformas baseadas em código aberto, para que possamos fazer alterações e ter acesso a todo o que é informação técnica, digamos assim. E depois, outro aspecto muito importante é os níveis de interoperabilidade que essa plataforma tem com outros sistemas, quer, por exemplo, com o que nós utilizamos, que é o DOI, através da Crossref, mas também com outros serviços que possam ser úteis, quer no contexto e no universo dos e-books, quer no contexto das revistas científicas. Outro aspecto também muito importante para essa decisão foi usar sistemas que estejam otimizados para aquilo que é a indexação dos motores de pesquisa e a sua visibilidade externa, digamos assim, e a integração noutros serviços, como por exemplo o portal de capa a nível nacional. E, por outro lado, permitisse facilmente integrar com outros serviços, que vamos ver um bocadinho mais à frente, mas basicamente que não fosse algo que ficasse fechado em si, mas algo, digamos, aberto para os serviços que hoje em dia fazem parte desta ciência aberta. O serviço de alojamento de revistas pode ser usado por todas as unidades orgânicas da Universidade, ou seja, tem que existir uma relação com a revista do ponto de vista institucional da Universidade do Minho, e podem ser revistas que já existem, ou então novas, e no espólio, digamos, de revistas temos ambos os casos. O preenchimento do formulário é um primeiro passo para se candidatarem, de certa forma, ao serviço, é efetuada uma análise prévia para cumprimento dos requisitos, e depois é ou não validada, digamos, a entrada no serviço. E o sistema que é utilizado no contexto de revistas científicas é o sistema Open Journal System, e que está disponível em revistas.minho.pt, podem ver já algumas revistas que estão disponíveis, com diferentes graus de maturidade, etc. Neste momento nós já temos uma série já considerável de revistas, face ao tempo que esta editora tem, algumas delas até com um peso substancial em termos de visitas e números de publicações, ou seja, com um histórico bastante grande, e temos também aqui já várias áreas, digamos, representadas. Um aspecto muito importante que nós consideramos desde o início no contexto das publicações revistas foi a adoção de aspectos inovadores no contexto da publicação científica. E temos alguns exemplos, como por exemplo a formatação de formatos alternativos, ou seja, geralmente utilizamos o PDF como uma forma fácil de trocar informação, de esmonizar o PDF na revista e do próprio artigo, mas quando nós mudamos o paradigma para o contexto digital, tudo isso se altera e existem outros formatos próprios para a web, neste caso o HTML, HTML, ou o formato já de XML que depois é representado sobre a forma de HTML, e isso é, de certa forma, o formato nativo da web e, portanto, uma forma diferente e mais versátil e, digamos, mais adaptada aos desafios de hoje em dia. E temos uma série de melhorias e inovações, como a possibilidade, por exemplo, de se fazer Open Peer Review, de ter métricas alternativas, métricas de uso sobre o acesso aos trabalhos, para se poder monitorizar o impacto que a revista tem neste contexto. Fornecemos também um apoio individualizado a cada uma das revistas, no sentido de definir qual a melhor estratégia, quais os próximos passos, e isso tem-se revelado muito importante para, de certa forma, guiar as equipas editoriais, no sentido de tomar algumas decisões. E depois também recomendamos a utilização de identificadores de autor, com a integração com o Orkid nas revistas, a associação de financiamento às publicações e, neste contexto todo, a integração também no portal Recap, que é um portal a nível nacional, que a partir dessa integração no portal depois permite que a informação da revista possa ficar disponível na BION, ou então integrar com os currículos do Ciência Vitae, por exemplo. Ou seja, há aqui uma série de mais-valias, depois, que estão inerentes à própria integração do portal Recap, e sempre aqui num aspecto focado numa ciência aberta e transparente, como já falamos há pouco. Em termos de indicadores, relativamente às revistas, temos mais de 30 ações de apoio às revistas que foram progressivamente incorporando o serviço. Na plataforma de revistas existem mais de 1.700 publicações disponíveis e, desde janeiro de 2019, aqui existem mais de 75 mil acessos aos trabalhos que estão disponíveis na revista. Um aspecto também aqui importante de realçar é que a utilização do serviço, de certa forma, mantém toda a independência editorial da revista e, portanto, não existem aqui contrapartidas relativamente a isso. Um outro serviço que nós, inicialmente, desenvolvemos no contexto da editora, porque existia uma grande necessidade da comunidade, é a questão da atribuição de dois, que essas da forma um endereço único e persistente ao longo do tempo, ou seja, mesmo que depois o sistema mude de nome, onde está alojado, para outro website ou para outro sistema, o DOI permite depois ser atualizado para que, quando se clica naquele link, vá sempre ao sítio onde está a publicação. Isso é muito importante porque, hoje em dia, existe uma dinâmica muito grande na web, em termos de mudança de nomes, de instituições, as próprias bibliotecas da Universidade do Minho também tiveram já uma alteração de nome, por exemplo, e, portanto, existe muita flexibilidade nesse aspecto e o DOI permite garantir um acesso persistente ao longo do tempo. E, portanto, para quem pretende atribuir algum DOI a alguma publicação, basta preencher aqui o formulário de adesão para integrar o serviço. Neste momento nós temos quase 2.002 atribuídos e são aspectos como, por exemplo, por relatórios, livros, capítulos de livros, mas principalmente artigos em revista e destes dois atribuídos algumas percentagens aqui, para terem uma ideia, que 8% já possuem identificadores de autor associados, que é algo, digamos, que nas associações mais recentes essa percentagem será muito maior, e depois temos aqui outro aspecto também importante de perceber, que é 97% dos DOIs têm um link que está disponível para text mining, ou seja, para que outros sistemas possam aceder à informação dos metadados desses trabalhos, e que 93% têm abstracts, ou seja, permite uma maior visibilidade depois nos processos de pesquisa por parte dos utilizadores finais. O serviço de apoio e suporte é muito focado, como eu falei há pouco, na questão quer do DOI, quer das revistas, mas muito orientado a esclarecimento de dúvidas relativamente àquilo que possam ser as boas práticas, alguma indecisão, algum apoio de certa forma. Temos outras sessões que fazem parte do serviço de apoio que têm a ver com formação, em que juntamos uma série de revistas e fazemos uma sessão focada num determinado aspecto, ou então juntamos várias que estejam no mesmo nível de desenvolvimento para esclarecer alguns aspectos. E depois temos uma consultoria, digamos, mais orientada a cada um deles, focada muito na indexação de revistas noutras bases de dados, ou na integração em agregadores, ou outros sistemas desse género. Portanto, é muito este papel do apoio e do suporte que nós temos para a comunidade, para que elas possam devidamente usar as plataformas e usufruir ao máximo daquilo que é as potencialidades dos sistemas. E passo agora para a parte da publicação dos livros, para o doutor Elay. Obrigado, Zé. Ok, penso que já estão a ver de novo aqui o meu ecrã. Sim, estamos. Muito bem, obrigado. Então, vou falar um pouco do processo de publicação, como é que é o nosso processo de publicação e de disseminação e também já agora aproveitar para referir aquilo que já foi publicado pela minha editora e depois ficaríamos obviamente disponíveis para as vossas questões relativamente à publicação da minha editora. que é de livros, mas se quiserem também colocar questões sobre os outros serviços que o José Carvalho agora apresentou, podem também fazê-lo. Portanto, como é que é o processo de publicação de livros na minha editora? Começa por uma proposta do autor, digamos, a minha editora também já publicou e irá publicar até agora, proximamente, depois eu já vou falar disso, alguns livros que são da iniciativa da própria editora, ou seja, onde nós convidamos pessoas para publicar, mas a maior parte daquilo que já temos publicado e do que está, digamos, na calha para publicar são propostas que recebemos quer de membros da Universidade do Minho, quer de fora da Universidade do Minho. Já agora quero dar também essa nota. Obviamente nós ficamos muito satisfeitos de publicar contributos de membros da Universidade, mas a minha editora não se limita a publicar, digamos, livros ou propostas oriundos da comunidade da Universidade do Minho e, portanto, se existirem propostas interessantes de fora da... que venham, sejam, digamos, apresentadas por membros externos da Universidade do Minho, digamos, elas poderão ser também bem acolhidas. O processo inicia-se exatamente pela apresentação de uma proposta, portanto, nós pedimos um resumo da obra, portanto, uma breve explicação do que é a obra, diretamente da sua estrutura, se já existir, digamos, os capítulos, etc., portanto, e alguma informação sobre de que forma que é a obra que está a ser proposta é diferente, digamos, de outras obras que possam já existir sobre aquele tipo de temática. Portanto, pedimos uma proposta de até quatro páginas, portanto, eu diria que o normal será ter uma proposta de duas a quatro páginas, digamos, com este tipo de informação. Depois, portanto, é necessário, ao fazer isso, portanto, isso é feito através do preenchimento de um formulário de proposta de edição. Já agora quero aqui já sinalizar, portanto, o link que está aqui no slide é do atual formulário, mas nós provavelmente, proximamente, quase certamente, durante o mês de novembro, a partir do início do mês de novembro, iremos alterar, digamos, este formulário, mas o princípio manter-se-á o mesmo, a questão é que, neste momento, a proposta de edição é apresentada num formulário que está fora da plataforma, daquela plataforma que o José Carvalho referiu, o Open Monograph Press, e provavelmente a partir do mês de novembro, digamos, o processo vai começar desde logo na plataforma de edição da Open Monograph Press. Mas este princípio de ter um resumo, digamos, manter-se-á, assim também como a questão de preencher, ao submeter a proposta, digamos, preencher e assinar uma declaração de autoria, a dizer, eu sou o autor desta obra e tenho os direitos, digamos, para publicar esta obra e estou interessado na sua publicação pela minha editora. Depois, o processo de publicação, portanto, está aqui estematicamente representado, portanto, a proposta é recebida aqui, digamos, por nós. Há um processo de avaliação pelo Conselho Científico Editorial, já agora o Conselho Científico Editorial, este é um detalhe, mas, de qualquer maneira, digamos, pode ser interessante perceberem isto. Nós dividimos o Conselho Científico Editorial, digamos, em duas secções, uma basicamente para as Ciências de Tecnologia e Medicina e outra para as Ciências Sociais e para as Humanidades e, portanto, quando as propostas são recebidas, são analisadas, elas são depois, digamos, validadas pelo conjunto do Conselho, mas começam por ser avaliadas por um dos membros do Conselho e por uma destas secções do Conselho, antes de serem aprovadas pelo conjunto do Conselho. Portanto, se a proposta for aprovada, digamos, chega para os passos seguintes. Se por algum motivo a proposta não for aprovada, digamos, é comunicado ao autor que, digamos, por razões que geralmente nós sempre explicamos ou porque, digamos, o tema não se enquadra nos propósitos da minha editora ou por várias razões. Agora, essa pode ser uma questão que pode surgir. Não temos recebido, não temos recebido assim muitas propostas dessas, mas temos recebido uma ou outra. Por exemplo, a minha editora não publica teses de mestrado doutoramento do doutoramento, ou seja, se algum autor de uma tese de mestrado de doutoramento nos propuser a publicação da sua tese de mestrado de doutoramento, nós não, digamos, a resposta será que não a publicamos. Não quer dizer, e isso é que é, também quero também sublinhar isto, não quer dizer que a minha editora não possa publicar trabalhos ou livros que resultam de teses de mestrado de doutoramento, mas têm que ser versões significativamente diferentes, ou seja, desenvolvimentos ou novos dados ou outra, portanto, têm que ser versões significativamente diferentes do que é a tese de mestrado de doutoramento, porque, portanto, se for, por isso, a tese de mestrado de doutoramento é uma das razões, digamos, relativamente a essa, portanto, a proposta, digamos, é liminarmente rejeitada. Caso o Conselho de Científico Editorial considere que a obra é interessante para publicar pela minha editora, digamos, essa ainda não é uma decisão, digamos, final, digamos, porque nós pedimos sempre que a obra depois seja avaliada por dois revisores e tentamos que, por regra, que um revisor seja da universidade e outro seja externo à universidade, até também, exatamente, para não termos aqui um processo muito fechado. E, portanto, e esses revisores dar-nos-ão um parecer, digamos, relativamente à publicação da obra e, eventualmente, farão, e já tem acontecido, alguma sugestão de melhoria ou de acrescento ou de retirada, portanto, algumas sugestões relativamente ao conteúdo da obra e, portanto, se o parecer dos dois revisores for positivo, então, eventualmente, com alguma revisão ainda pelos autores relativamente às sugestões que foram recebidas pelos revisores, então, digamos, avança-se para a publicação da obra. Nesta fase, portanto, começamos nós também do nosso lado a trabalhar, portanto, neste caso, já era um aspecto aqui, um aspecto importante, que é o seguinte, enquanto aqui a avaliação, estava me esquecendo, deve-se dar um pormenor, é um pormenor que não é um pormenor. Enquanto a avaliação aqui inicial é feita com base no resumo, se, digamos, se for aprovada para a publicação aqui na base do resumo, o autor, neste passo, deve entregar o texto completo, a avaliação pelos revisores externos é feita sobre o texto completo e não já sobre o resumo. E, portanto, e os comentários ou propostas de alteração são feitas relativamente ao texto completo e não apenas sobre o resumo. Portanto, feito então isto, então avançamos depois já para a parte da paginação, para o design editorial, há aqui também ainda a questão da assinatura do contrato de publicação com o autor ou autores, que tem ainda uma oportunidade, portanto, depois desta parte de paginação e design editorial, os autores, o autor ou autores têm oportunidade para fazer uma revisão de provas e depois de feita a revisão de provas então é feita a publicação. A publicação, como eu disse, é sempre feita em formato digital, em formato de e-book, portanto, utilizando esta plataforma de que já falamos, Open Monograph Express, e pode ser feita, digamos, em formato papel e, portanto, no caso de em formato papel ela está disponível fisicamente na loja da Universidade do Minho, no Largo do Passo, está disponível também na loja online da Universidade do Minho, portanto, há uma área para a minha editora, e estamos neste momento, espero ainda antes do final do ano, termos outros canais e pontos de distribuição e de venda, quer físicos, quer online, portanto, ainda não posso avançar mais porque eles não estão ainda fechados, mas esperamos até o final deste ano ter outros canais e pontos de distribuição e de venda dos livros em papel. Para além, digamos, destas plataformas da Universidade, ou seja, para além da Open Monograph Press, portanto, para a edição digital da loja da Uminho, das lojas da Uminho, quer a física, quer a virtual, para a edição em papel, nós temos também outros canais de publicação ou disseminação, nomeadamente nas obras que são de acesso aberto, nós colocamos as obras também no Google Playbook, portanto, para lhes dar maior visibilidade, e colocamos também as obras em regime de print-on-demand na Amazon, ou seja, há obras digitais que não estão, que digamos que não foi feita impressão, mas que podem ser, por exemplo, compradas até fora de Portugal, através das lojas da Amazon, portanto, em regime de print-on-demand. Já tivemos, o número ainda é bastante residual, mas já tivemos obras, digamos, vendidas na Amazon neste regime. Aqui é um print-screen da loja da Uminho, portanto, com as últimas obras que editamos, os últimos três livros que editamos já este ano, e portanto, em formato papel, portanto, aqui para a venda do formato papel. Quero aproveitar, então, para apresentarmos já agora o catálogo. A minha editora, como eu disse, é uma editora recente, mas já publicou, aliás, este ano, provavelmente já publicamos mais do que aquilo que era a nossa previsão inicial, portanto, nós prevemos que o número de títulos vai crescendo, o número de títulos editados cada ano vai crescendo, e pronto, este é o segundo ano de edição. Aliás, o primeiro ano, o ano 2019, apesar de termos editado um livro em fevereiro, como de facto, digamos, era um livro, era uma proposta que já estava mais ou menos pronta, portanto, foi realmente fácil de editar, mas nós só começamos a editar a sério, digamos, com propostas novas a partir de setembro, portanto, nós começamos a receber propostas a partir de fevereiro, quando a minha editora foi tornada pública, e depois só começamos de facto a editar novos títulos a partir de setembro. Aliás, este livro, o Abrir o Passo à Cidade, como eu disse, foi editado em fevereiro, e depois este segundo aqui, o Bracarenses, em setembro, ou já foi no início de outubro. Portanto, de facto, estes livros que vos vou falar agora foram editados, digamos, no último ano, em apenas 12 meses, e portanto, até foi uma produção maior do que tínhamos inicialmente previsto. Portanto, editamos este livro Bracarenses, portanto, neste duplo formato, em digital e papel, portanto, está disponível naquelas plataformas todas. Como podem ver, a maior parte dos livros, vão existir aqui algumas exceções, mas a maior maioria dos livros têm pelo menos uma versão em acesso aberto. Há uma versão digital que tem acesso aberto, mesmo quando há uma versão em papel, que é, pá, as versões em papel são sempre de venda, mas mesmo quando existem versões de venda, algumas vezes existem versões digitais. É o caso em acesso aberto, é o caso dos Bracarenses, é o caso do livro sobre o Alan Turing, que também ainda foi editado no final do ano passado. Editamos também, e este aqui só em formato de e-book, os proceedings de uma conferência, e portanto, mais uma vez, também é um tipo de obra que a minha editora está disponível para editar, proceedings de conferências, desde que sejam conferências organizadas ou co-organizadas pela Universidade do Minho. Neste caso, neste tipo de edições, tem que haver um vínculo à Universidade. Depois, ainda, mesmo no final do ano, no último dia do ano, foi editado o livro As Nações Unidas e a Sociedade Internacional, portanto, e este é um dos casos em que não há uma edição em acesso aberto, portanto, todas as edições são comerciais, e ela está disponível quer, portanto, nas diferentes plataformas que aqui estão, mas todas, digamos, mas todas com um concurso. Depois, até para assinalar o aniversário da Universidade, em fevereiro, foi editado um livro que eu acho que é um livro muito bonito mesmo, quer em termos de texto, quer graficamente, que é um livro do professor Vítor Aguiar e Silva, um texto do professor Vítor Aguiar e Silva, sobre o esboço de uma geopoética e de uma antropologia literária do Minho. Editamos também os textos de Direito Internacional Humanitário, que é um livro também com edição em papel e com venda em papel, mas tem uma versão digital em acesso aberto. Depois, o nosso recordista de tempo de edição, porque isto foi feito também já durante o período da pandemia, este livro Medicina à Cabeceira do Doente e Comunicação Clínica foi feito, digamos, em tempo recorde, portanto, foi editado em tempo recorde, e é também um livro que tem, digamos, um bocadinho inovador, porque tem conteúdos enriquecidos, tem vídeos, etc, e portanto, tem um formato quer PDF, quer EPUB. Depois, um livro, digamos, que tem a ver com a história da Universidade, que foi uma coletânea dos discursos dos reitores de 1974 a 2019, também em formato exclusivamente digital, estes dois últimos em formato exclusivamente digitais. E agora, mais recentemente, portanto, vocês viram, dois deles estavam ali na loja, editamos já agora, em setembro, a Cidadania Social e Economia, também uma coletânea de textos de várias pessoas, que a maior parte deles tinham sido originalmente publicados no jornal público ao longo de dois anos, e que foram agora reunidos aqui numa coletânea. depois, um outro livro que são, digamos, que assinala o cinquentenário de uma obra da teoria de literatura do professor Vítor Aguiar e Silva. Um livro, digamos, da Universidade do Minho, que é, digamos, tipo, um anuário da sua investigação, e portanto, que foi editado também agora mais recentemente, e uma coedição a este livro, este último livro que está aqui, uma coedição com os encontros da imagem que estão a decorrer agora, que estão a terminar, estão quase a terminar, este que é, digamos, que é o catálogo dos encontros da imagem deste ano. Falta-me aqui... Ok, não. Tenho ali o slide dos livros que estão no prelo. Só para vos dar também uma ideia do número de utilização aqui dos livros da minha editora, como podem ver, a utilização tem vindo a crescer, é natural à medida que o catálogo também vai crescendo, e portanto, nós estamos neste momento, e estamos aqui a falar apenas da plataforma de e-books da minha editora, portanto, não temos aqui os dados, nomeadamente, por exemplo, do Google Play, portanto, das outras plataformas que nós usamos, mas estamos com várias, centenas, uma média de, digamos, 400 downloads nos últimos meses dos livros que estão publicados na minha editora, no nosso site. Neste momento estão no prelo, portanto, dois livros, aliás, eles estão neste momento a ser impressos, devem estar a ficar mesmo prontos, e portanto, estarão prontos ainda neste mês de outubro, provavelmente só serão apresentados já às tantas no início de novembro, mas já estão prontos. Também em dois, digamos, em duplo formato, um livro sobre os clássicos da literatura infantil ou juvenil, em formato de livro-objeto, e outro, um livro sobre, digamos, chamado Economia do Esquecimento, que também, digamos, será apresentado brevemente. E, finalmente, quero também já agora anunciar que está, neste momento, a ser paginado, portanto, está na fase final da edição, um livro cujo título é Universidade do Minho em Tempos de Pandemia, que é um livro em três volumes, é um livro, digamos, no total são 900 páginas, mais ou menos, acho eu, e não está a ser paginado, mas que tem algumas dezenas de capítulos escritos por professores, investigadores, estudantes, de várias áreas, principalmente do Minho, e são desde alguns relatos quase pessoais sobre a experiência da vivência da pandemia na Universidade do Minho nestes últimos meses, a forma como a instituição reagiu, até reflexões sobre o que é que vai acontecer no futuro e o impacto nas nossas vidas, artigos científicos, portanto, com o impacto disto na educação, portanto, várias perspetivas relacionadas com a pandemia e como é que ela foi vivida, pensada, sentida aqui na Universidade do Minho, portanto, está previsto, se tudo correr bem, portanto, vai ser publicada e apresentada em novembro de 2020 e mais uma obra exclusivamente em formato digital e em acesso aberto. Para terminar, este é o meu último slide e fico lá depois à vossa disposição para perguntas, porque é que pensamos que é interessante publicar na minha editora, nomeadamente para os membros da Universidade do Minho, porque é uma forma de, digamos, garantir visibilidade e impacto para o vosso trabalho, nomeadamente pela forma, pela distribuição que temos e através de várias plataformas e, digamos, pelas plataformas que também utilizamos, que promovem exatamente essa visibilidade. Pelo tempo de processo editorial, eu quero dizer aqui que ainda temos aqui que melhorar, porque ainda há coisas a afinar. isto eu estou, eu falo aí de um tempo médio de cerca de seis meses, que eu acho que pode ser menor, mas há casos em que, infelizmente, o tempo de médio de publicação entre a proposta e o livro sair foi maior e foi cerca de um ano, mas, como eu disse também, por exemplo, no caso do livro, daquele livro de medicina que eu referi, o tempo de médio, o tempo de publicação foi de menos de um mês e, portanto, há aqui várias situações, mas nós queremos manter, digamos, um ritmo de publicação que não seja muito prolongado. Depois, porque é uma forma também de publicar, digamos, de acordo com as melhores práticas atuais de publicação científica, com formatos e plataformas de publicação que estão atualizadas e que estão alinhadas com aquilo que, digamos, melhor se faz em termos internacionais. E, finalmente, porque, digamos, a publicação não-minha-editora, digamos, é também uma garantia de qualidade, uma essencial de qualidade, quer por processo de revisão por pares que executamos, quer por estar associado à imagem de qualidade da própria Universidade do Minho e, portanto, eu penso que esse ponto de vista também é interessante. Deixo-vos aqui no slide todos os contactos do Minho e a Editora. Como eu disse, a parte operacional do Minho e a Editora funciona aqui no Serviço de Meditação e Biblioteca, portanto, temos esse e-mail que é o infoeditorauminho.pt, que é o e-mail de contato, o nosso número de telefone, o website e, obviamente, ficamos à disposição para as vossas perguntas. Eu vou parar aqui a partilha do meu ecrã e vou olhar para o chat, porque eu vi que houve várias mensagens, mas eu não as li. Sim, temos duas questões da Luciana. A primeira questão, então, a obra já deve estar pronta antes de ser feita a solicitação? Eu penso que com solicitação seja a proposta de publicação. Sim, tipicamente a obra deve estar pronta ou deve estar em condições de ficar pronta muito rapidamente. Porque a ideia, como eu disse, quando é feita a proposta inicial, portanto, ao nível do Conselho Científico e Editorial, ela é feita apenas com um resumo. Portanto, pode ser feita apenas com um resumo e pode ser aprovada. Mas, por exemplo, nós não queremos aprovar uma obra que pode ser publicada daqui por dois anos. Ela não precisa estar pronta, mas tem que estar em condições de ficar pronta num prazo relativamente curto, eu diria de um, dois, três meses no máximo, depois de haver o esverde do nosso lado para a publicação. Porque nós não queremos, digamos, assumir nenhum compromisso ou ficar com um plano editorial que implique depois uma espera muito grande. Portanto, a resposta é, não tem que estar pronta no momento da proposta, mas tem que estar, digamos, pronta, digamos, muito brevemente, se a proposta for aceita, para depois o processo editorial poder seguir. Depois temos uma outra questão também da Luciana, se haverá custos para os autores? Não, a Universidade do Minho, essa é outra das vantagens, portanto, a Universidade do Minho não cobra, eu não pus naquele, não pus naquele slide o gratuito, eu sei que há aí umas editoras predadoras que oferecem publicar a sua tese de doutoramento ou de mestrado connosco, que nós, por os módicos quantias, 500 estudos e nós fazemos, e a sua tese vai ser conhecida e lida por metade da população mundial. O Minho Editora, digamos, obviamente não faz isso e, digamos, não cobramos qualquer, digamos, não é cobrado qualquer financiamento ou pagamento aos autores. Há uma questão, já agora, importante. Nós temos preocupação também com a sustentabilidade do Minho Editora, portanto, o Minho Editora tem um orçamento, digamos, não pretende dar lucro, mas não, digamos, não pode ter custos muito elevados e, portanto, por exemplo, uma das questões para, uma obra será editada em papel, por exemplo, se o autor quiser que a obra seja editada em papel, digamos, nós do lado do Minho Editora verificamos se achamos que há condições para que, de facto, a obra seja editada em papel, ou seja, que ela possa ser vendável, digamos, e cobrir os custos de edição em papel, caso ela não seja, caso pensemos que a obra, digamos, dificilmente pode cobrir os custos de edição em papel, podemos sugerir ao autor, e em alguns casos é possível, os autores obterem financiamento de entidades, financiamento da ciência, de outras entidades, para suportar os custos da edição em papel. Mas a edição digital é sempre gratuita, ou seja, a edição digital do Minho Editora nunca tem nenhum custo, nem nenhum pedido de financiamento aos autores. A edição em papel, digamos, poderá apenas ser aceita se houver, digamos, se houver algum financiamento para essa edição em papel, na maior parte dos casos, por exemplo, daquilo que nós temos editado em papel até agora, não tem havido financiamento, ou seja, o Minho Editora tem assumido os custos da edição em papel. Que eu me tenha apercebido, não existem mais questões no chat, de qualquer das formas, nesta fase poderão também habilitar o microfone e colocar as questões diretamente, se assim pretenderem. Com licença, estou a me ouvir? Sim. Sim. Olá. Obrigada. Ainda resta alguma dúvida. O processo de edição do material, edição que eu digo, diagramação, correção da própria linguagem, é feito também pela editora ou fica tudo a cargo dos autores ou organizadores? A parte do conteúdo é, digamos, é da responsabilidade dos autores. Nós fazemos aqui, nós também fazemos uma revisão do nosso lado, mas o conteúdo é da responsabilidade dos autores. A parte gráfica, ou seja, a formatação gráfica, aquilo que nós chamamos de paginação e o design editorial é feito a nosso cargo. Portanto, são custos, e isso tem um custo, é um dos nossos custos de edição do Minho Editora, por exemplo, lá estão. Esses custos são assumidos integralmente pelo Minho Editora. Agora, a parte do conteúdo, nós, provavelmente, até vamos avançar para fazer ainda um outro nível de, digamos, de revisão interna. Nós já temos feito uma revisão, mas é uma revisão, sobretudo, digamos, de gralhas, pontuação e não sei o quê. Portanto, a parte da revisão do conteúdo é feita na revisão por pares, mas, portanto, o conteúdo é da responsabilidade dos autores. Vocês também têm o suporte, digamos, para fazer, digamos, a imagem de capa? Sim. Essa parte? Sim. Sim. Perfeito. Todas estas, eu penso que todas as capas que vocês viram, eu não estou a... acho que chegou a haver uma proposta, mas acho que todas as capas que vocês viram são capas que foram, digamos, o design foi feito pela minha editora, não foi proposta dos autores, foi design nosso. Está bem, obrigada. Nada. Boa tarde. Boa tarde. Estamos a ouvi-lo um bocadinho baixinho, se puder falar o mais alto ou aumentar o volume ou pôr o... Consegue ouvir melhor? Um bocadinho melhor, um bocadinho melhor, sim. Boa tarde, obrigada pela exposição. A minha questão é em relação ao... no caso de haver a publicação... Sim. Em papel... Interrompeu, não foi? Um bocadinho, mas já estamos a ver outra vez. Ok. Portanto, no caso da publicação em papel, que é vendida em determinadas plataformas, como é que funciona em termos de direito de autor versus editora, custos? A nossa minuta de contrato, mais uma vez, a minha editora não é uma entidade com um confínio de lucro, mas é uma entidade que tenta ser sustentável e, portanto, o nosso modelo... Não há custos para o autor, mas também não há remuneração para o autor, a não ser o feto de exemplar, no caso de haver uma edição em papel, nós oferecemos exemplar, ou seja, são uma parte da edição em papel, tipicamente são 25 exemplares, são para o autor. Portanto, não há remuneração. Se for... Nós temos o contrato tipo, digamos, de edição, que os autores assinam, no site da minha editora e, portanto, e pode ver lá. Estas questões, agora eu queria dar esta ideia. O rendimento, digamos, o rendimento de edição, a menos que haja, de facto, um best-seller, nós estamos sempre a falar de tiragens de uma, duas centenas de exemplares, digamos, é a tiragem típica, eu acho que a maior tiragem que já tivemos foi 250 exemplares e, portanto, estamos a falar de... As outras editoras universitárias trabalham provavelmente com tiragens semelhantes e depois com o print on demand e, portanto, o retorno económico disto é relativamente pequeno e, portanto, e como há, como vocês viram, por exemplo, mesmo assim, a edição em papel é relativamente cara, por exemplo, eu acho que os nossos livros estão com um preço de venda relativamente caro, mas é um preço de venda que, digamos, supõe que vendendo 75% ou 80% dos exemplares, nós recuperamos os custos. Se não vendermos, vamos ter prejuízo, mais ou menos, ou seja, é um investimento que foi feito naquela obra e nós assumimos que é um investimento. Portanto, para concluir, não há, digamos, no contrato do tipo e não tivemos ainda o outro, nós admitimos que, se houver um autor muito consagrado a uma obra literária, uma coisa que qualquer que queira publicar, nós, em princípio, também não estamos muito vocacionados para obras literárias, mas, ou seja, pode haver uma exceção, mas o nosso contrato do tipo não prevê remuneração aos autores, não prevê nenhum pagamento dos autores nem nenhuma remuneração aos autores. Muito bem. E em relação a, uma última questão, por favor, em relação ao layout, ao design do livro, há um pré-forma que é descrito por vocês ou o autor pode ter uma palavra, pode ter alguma particularidade? Nós temos um conjunto de coleções e ela já tem um layout, cada coleção tem um layout já, mas depois nós temos tido, aliás, temos tido quase tantos fora de coleção, ou mais fora de coleção do que coleção, uma coisa curiosa, pronto. E, portanto, os fora de coleção não têm um layout, cada livro é um livro. Pronto, em qualquer caso, mesmo nos que sejam de coleção que tenham um layout, a capa é sempre aprovada com o autor. Nós propomos, nós fazemos o design, mas falamos sempre, ou seja, a formatação do livro, o tipo de letra, a paginação, se for um livro, digamos, de uma coleção, vamos aplicar o template que temos para a coleção, mas a capa é sempre vista com o autor. Se for um livro fora da coleção, nós também fazemos, quer a capa, quer o layout geral do livro, também é sempre validado com o autor. Portanto, é um diálogo, nós tentamos que seja consensual. Portanto, o autor não nos propõe, digamos, geralmente não nos propõe, mas nós ouvimos o autor antes de avançar para a produção final. Certo. Eram essas duas questões. Muito obrigada. Muito obrigado. Não sei se há mais questões. No chat eu penso que não temos nenhuma. Muito bem. Se não houver mais questões, queria, mais uma vez, digamos que agradecer a vossa participação, fazer um apelo a que apresentem propostas de publicação na minha editora. Portanto, nós para este ano já temos, obviamente, o plano editorial fechado, aliás, como eu disse, com mais títulos do que tínhamos inicialmente previsto. Aliás, já faltou ainda referir, ainda vamos editar mais um livro editado pelo Instituto de Ciências Sociais, e portanto, agora até em novembro, portanto, o que faltou aqui referir no slide. Mas estamos a trabalhar exatamente no plano editorial para o próximo ano, portanto, este período até, eu diria que agora durante o mês de outubro e novembro, é uma boa altura para vocês tiverem propostas editoriais para as apresentarem. E, por outro lado, também para consultarem as obras já publicadas pelo minha editora e, portanto, e as nossas revistas, e já agora utilizarem os outros serviços também que o José Carvalho faria, quer o serviço de alojamento de revistas, quer o serviço de atribuição de dois. Portanto, são tudo serviços da minha editora que estão à vossa disposição como membros da comunidade. Muito obrigada, foi muito interessante ouvir e aprender mais sobre o funcionamento e os serviços que são prestados pela editora da Universidade do Minho. Esta foi uma semana intensa, portanto, nós estivemos aqui nas celebrações da Semana Internacional do Acesso Aberto. Tivemos sessões, webinars todos os dias. Todos eles se encontram disponíveis para voltar a ver, para reverem no canal do YouTube das Bibliotecas da Universidade do Minho e também as apresentações serão enviadas para todos os que estão inscritos nesta sessão e ficam disponíveis também no link da nossa notícia no openaccess.sdum.minho.pt que encontram no final desta página. Da minha parte, resta agradecer a vossa atenção e a participação e boa semana de acesso aberto para todos e até breve. Boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde.